Esta manhã, os preparativos para o pleito eram visíveis. Nas paredes e nos murais, os candidatos expunham propostas e lembravam os eleitores. A votação ocorreu de forma tranquila neste período, nas 25 escolas da rede pública e particular de ensino de Blumenau. As eleições mirins neste ano participam 6.181 estudantes eleitores. E eles reconhecem a importância do programa. É interessante para a gente porque, apesar de eles serem mais novos que a gente, eles têm umas propostas boas e daí a gente é bom para o aprendizado deles também na Câmara. Eles vão aprender mais essas coisas assim também. Qual é o critério de escolha sua? Eu acho que tem que ver as propostas que vão realmente, talvez, ter certo e que ajudem em alguma coisa. Eu acho que é importante porque se você quer mudar uma coisa, tem que começar desde cedo. E eu analisei quais são as propostas mais plausíveis de serem realizadas. Nas eleições mirins, participam alunos de 5ª e 8ª séries, menores de 16 anos. As escolas reconhecem a importância do programa desenvolvido pelo poder legislativo blumenauense. Entendemos como uma atividade muito importante e faz parte, inclusive, do nosso calendário escolar, esse momento. Nós trabalhamos com a questão de formação em valores e princípios. Esse, na realidade, é um valor que nós temos como propósito na escola, que é a formação de lideranças. E o projeto da Câmara Mirim é um projeto muito sério, muito consistente e nós entendemos que é uma das possibilidades de formação de liderança para a nossa escola. A escola está inserida na comunidade e precisa participar. E eu acho que, talvez, desde pequenos, a gente já ensina a noção de cidadania, de trabalhos comunitários com os nossos alunos, incentiva esse tipo de ação. Então, a escola não poderia deixar de participar desse momento tão importante, tendo um representante da escola para defender não só questões da escola, mas como da educação, da comunidade, da nossa região. E eu acredito que é de pequeno que a gente já pode incentivá-los a serem grandes cidadãos mais adiante na sua vida. O processo de votação encerra às 17 horas. A partir daí, acontece a apuração do pleito no plenário do Legislativo. A coordenação acredita que até às 20 horas seja divulgado o resultado da votação. Na segunda-feira, a gente avisa as escolas dos vereadores eleitos e dos seus suplentes. A partir daí, a gente tem uma reunião de preparação com esses novos vereadores, para então, em dezembro, eles serem diplomados e em fevereiro tomarem posse.